O nosso cardápio de hoje, nós temos coxinha da asa frita, salada de alface, tomate e cebola, macarrão ao sugo, suco de manga natural e de sobremesa caquice. Esse é o nosso cardápio de hoje. Vamos ao nosso cardápio de hoje, nós temos duas opções de suco hoje, abacaxi com couve, manga, arroz branco, nós temos chuchu ao forno, picadinho de carne, sobra de churrasco, feijão, purê de abóbora e aqui uma saladinha de alface, tomate, azeitona e cebola. E de sobremesa nós temos frutas, que é goiaba, que delícia. Bon appétit! Próximo cardápio, suco de manga natural, frango refogado, coxinha da asa e asa, aqui legumes cozidos, nós temos couve e brócolis, cenoura, batata e vagem. Feijão, arroz branco, salada de alface, tomate, cebola e azeitonas e aqui de sobremesa gelatina com frutas, banana e abacaxi. Bon appétit! Nosso cardápio de hoje é frango cozido, feijão, arroz agrega, salada de alface, tomate, cebola e azeitonas, suco de maracujá com limão e aqui de sobremesa nós temos mangas. Bon appétit! O nosso cardápio de hoje nós temos suco natural de laranja, sem água, sem açúcar, feijão, arroz branco, barriga suína frita, salada de legumes cozidos com ovos, couve e brócolis, chuchu, batata e cenoura e salada verde com alface, azeitonas e cebolas. Nosso cardápio de hoje é feijão, suco de maracujá, couve ao forno, arroz, sardinha frita e sobremesa de bolo de milão. Nosso cardápio de hoje é suco de melancia natural, sem açúcar e sem água, purê de abóbora, feijão, arroz branco, bife, batata frita, salada de alface, tomate, cebola e agrião. E de sobremesa nós temos caqui. Bon appétit!